A gente faz, é pra valer. Uma ótima notícia para quem precisa comprar medicamentos. O governo do Espírito Santo reduziu o ICMS sobre remédios. Agora, as farmácias poderão baixar em torno de 10% o preço final para o consumidor. O decreto assinado vale para os 62 atacadistas e as quase mil empresas varejistas do setor farmacêutico que atuam no Espírito Santo. A medida dá mais competitividade às farmácias de pequeno porte e favorece principalmente o consumidor. Nós vamos ampliar a distribuição de medicamentos a um preço menor e mais justo. Faz saúde por toda parte com medicamentos mais baratos, mais infraestrutura no interior, com novas praças, pavimentação, drenagem de ruas e entrega de equipamentos agrícolas. Em Alto Rio Novo, além do anúncio da construção de uma praça, 21 ruas nos bairros Padre Pedro, Santa Bárbara e Monte Carmelo vão ser urbanizadas. O investimento na infraestrutura de Alto Rio Novo é de mais de 7 milhões e meio de reais. Também foram entregues veículos e uma pá carregadeira. E notícia boa é o que não falta por aqui, em todas as áreas, em todas as regiões do Estado. Vamos conferir? Em São Gabriel da Palha, o Governo do Espírito Santo deu ordem de serviço para a construção de mais um campo bom de bola, além de instalar refletores e cobertura da arquibancada em dois outros campos de futebol. Em Cariacica, o Governo deu ordem de serviço para a construção de mais uma unidade integrada de polícia que ainda contará com mais 100 câmeras de vídeo monitoramento no bairro Nova Rosa da Penha. E em Vila Velha, o Governo do Espírito Santo e a Polícia Militar certificaram mais 180 alunos e 20 famílias da Grande Vitória participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Remédios mais baratos e infraestrutura no interior. Investimentos em segurança, esporte e prevenção às drogas. Nunca se fez tanta em tão pouco tempo. É trabalho pra valer. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.